Quando você chega a uma dívida de 5 anos ou mais, você já está com a dívida perdida. Para os bancos, para as instituições financeiras, esse mais de 5 anos de dívida é causado como perda. Essa perda, ela pode ser considerada que você nunca mais pagará a dívida e o banco nunca mais receberá. Nesse meio tempo, pode acontecer do quê? Do banco fazer uma venda dessa venda, essa sua dívida para terceiros, por motivos da vida, uma recover da dívida, uma yellow cobranças da vida. E você ficar devendo para essa terceira, não mais para essa instituição financeira, porém, você fica com uma marcação interna com o banco. Vamos supor que a dívida seja 4 mil reais o total hoje para quitar. 5 anos de dívida passadas, era 50 mil reais, o banco fez para mim quitar por 4 mil reais. Eu quito ou não quito a dívida? Como nós sabemos, o Banco Central informa que esse relatório é alimentado por 2 anos para que você tenha acesso a ele de informações. E os birôs de crédito, por si, ele tem as informações de mercado. Então, quando você foi alimentado pelos birôs que você não pagou uma dívida, ou seja, durante os últimos 5 anos, fulano de tal tem uma dívida atrasada com mais de 5 mil dias. Um exemplo. Isso no cadastro positivo, baseado ao score de crédito e os birôs de crédito, são alimentados dessa informação. Então, lembra que eu te falei que nós não podemos se apegar apenas a alguma coisa? Por mais que você não pague a dívida lá no Banco Central, existem outras formas das instituições financeiras saber se você calotou ou não. Se você deu calote ou não no mercado. Então, não se apeguem apenas a uma informação. Não se apeguem apenas a relatório de Banco Central. Existem outros relatórios que fazem com que o banco saiba o que você fez e o que você está fazendo. Então, você pode não pagar a dívida pelo sistema do CISVACEN, mas você pode aparecer no positivo. Você pode aparecer no relatório unificado do Serasa. Você pode aparecer no relatório do Banco. Você pode aparecer no relatório do Boa Vista, do COD, ControCred, a CIRP e por aí vai. Então, por mais que você tenha essa informação aqui, se eu não pagar não vai acontecer nada, você pode estar enganado. Porque os bancos sabem se você pagou ou não pagou a dívida. Seu nome não está no SPC+, mas a dívida continua ativa naquela instituição financeira. Vamos supor que você decida pagar a dívida. O que acontece com uma dívida de 5 anos? O que acontece? Quando você paga uma dívida de 5 anos, que ela caducou, prescreveu, sumiu do SPC, mas no banco existe a dívida, quando você quita ela, a partir do momento que tem lá mais de 5 mil dias de atraso, aquele dia que você pagou, ele congela o pagamento. Então o sistema vai lá e dá uma baixa, que a partir daqui em diante é uma nova vida. Daqui pra trás é uma vida passada. Então daqui pra trás você deve, daqui pra frente você não deve mais. E o que o banco vai puxar quando ele quer saber? Ele vai puxar o passado de 5 anos ou a atualidade? Pra que serve pro banco puxar, por exemplo, uma vida passada? Se você já pagou a dívida. O birô de crédito, por exemplo, quando você quita a dívida, ele recebe a informação que você pagou. Então para os birôs de crédito, quando você paga uma dívida vencida, é como se você tivesse quitado uma dívida nova. Presta atenção. O cadastro positivo, o score de crédito, ele não enxerga mais a dívida. Quando você traz ela de volta à tona, você pagou uma dívida. O banco informa o Serasa, a Boa Vista, a Code e a SPC Brasil. O que eles fazem? Eles alimentam o sistema que você pagou uma dívida passada. Qual é a tendência de acontecer aqui agora? A tendência é fazer com que o score suba. E lá no sistema do Banco Central? Expliquei pra vocês. Desse momento pra cá, é vida nova. Desse momento pra cá, é uma vida antiga. Vai do Banco querer puxar os últimos dois meses, três, quatro, cinco meses da sua vida ou não. Por exemplo, você quer abrir uma conta em um banco. Você acha que o sistema do Banco, ele vai ficar puxando os seus últimos cinco anos pra poder saber o que você fez? Ele vai puxar o SPC, o Serasa, o Boa Vista, o Code. E vai verificar o ControCred, vai verificar o que você tem de dívidas. Não vai encontrar nada no seu nome. Nada. Não tem protesto, não tem isso, não tem aquilo. Então daqui pra cá é uma vida nova. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu devia no SPC Brasil, quando eu devia no Itaú, eu devia no Bradesco, na Caixa Econômica. Quando eu puxava meu score, estava negativo. Devia daqui pra cá, eu devia. Daqui pra cá, eu devia. Então eu não tinha pra onde correr. Quando eu quitei a dívida, a dívida maior, ele parou aqui, daqui pra cá ele puxava, daqui pra cá não tinha mais nada. Então eu esperei seis meses pra pedir novo crédito. Quando eles me davam o crédito, eu falei, nossa que legal. Então eu estou falando isso pra vocês, baseado na minha experiência. Eu vivi com isso. Não foi que ninguém me contou, ah, o que aconteceu isso com o Embron. Aconteceu comigo. Eu passei por isso. Então eu passei pra vocês o que aconteceu comigo. Seis meses depois que eu quitei a dívida, tudo mudou. Financiamento imobiliário, de carro a carro, 100% financiado. Tinha pessoas que tem um score maravilhoso. O banco não aprovava 100% de crédito. Pra mim, o banco aprovava 100% de crédito. Por quê? Porque o que eu quitei a dívida daqui, daqui pra cá era outra vida. Daqui pra cá era uma outra vida. Se o banco quiser puxar o meu passado, ele puxa. Ele vai ver meu passado. Mas o que interessa a isso pro banco? O que vai mudar pra ele? Então, baseado nas ferramentas que eles têm hoje, O que importa pra você hoje, depois dos 2, 3, 4, 5 meses de quitado, É um novo cliente. Então, se você tem lá uma dívida atrasada e você pensa em pagar ela, O maior beneficiado de quitar uma dívida não é o banco receber. É você quitar a dívida e começar uma nova vida. Esquecer que no passado teve esse problema. Porque o que faz você ser uma pessoa idônea, uma pessoa decente, uma pessoa de boa índole, É o quê? O seu caráter. Por mais que você não consiga crédito, você vai dormir em paz. Sabendo que você tem uma dívida que foi quitada. Não interessa que foi com desconto. Mas você pagou. Então, quando você enxerga por esse caminho, E você vê esse lado, É muito benéfico pra você. Depois, lá na frente, você vai falar assim, Poxa, eu paguei uma dívida, Eu quitei a dívida, E hoje o banco tá me oferecendo isso, isso, isso e isso. E quando eu estava com a dívida, eu não conseguia nada. Quando você dá a volta por cima, Você consegue, Lembra do Edinho falando na live? O Edinho que é vergonhoso, Você passar em frente o banco, tal, devendo, E não poder entrar e pedir um crédito. Um cartão, pelo menos. Então, tudo isso você deixa pra trás. Porque a partir do momento que você quita essa dívida, Igual eu já expliquei pra vocês, Tudo vai mudar pra você. Vocês podem ouvir algumas pessoas falarem assim, Não paga a dívida não, Isso aí, blá blá blá, Banco é rico, Banco tem seguro. Você pode responder pra essa pessoa a mesma coisa. E se você fosse dono de uma empresa, E alguém ficasse devendo pra você? Você pensaria da mesma forma? Porque você é dono de uma empresa, Você é rico. Tem pessoas que não tem álibi, Tem pessoas que não tem argumento pra conversar, Dá até desgosto falar com pessoas assim, Você cansa, Dá até cansa, Cansa falar com o tipo de gente assim, Sua mente vai sumindo, Quando você não tem argumento, Não tem informação, Você fala isso. Quando você é munido de informações, Você sabe de tudo que tá acontecendo, Você não falaria isso. Foi quando aconteceu comigo. Eu devia pro Itaú, E eu recebia cobrança. O gerente falou, Leandro, você consegue pagar agora? Não, agora eu não consigo. Não assim, né? Era mais diferente a conversa. Mas era assim. Não, não tenho agora, Vou quitar, mas não posso agora. Quando eu tive o dinheiro, Ela me ligou, Parecia que sabia que eu já tinha quitado. Leandro, você consegue? Sim. Olha, você me faz por 20 mil? Olha, eu consigo 2800, Pode ser? Não, 2800 eu não consigo. 2300. Então você negocia, né? Naquele momento pra mim, 100 reais, 200 reais, Era muito importante. Então qualquer 100 reais que eu tinha, Faria falta pra mim. Então 2300 pra quitar a dívida. E eu perguntei, Vou ficar com restrição interna? Você não vai ficar com restrição interna. Tanto que eu tenho todos os cartões de Itaú. Todos. Eu abro conta, eu sou personal IT. Cartão, personal IT. Por quê? Eu não fiquei com restrição interna. Eu não sei se você não fizer, Mas eu vou ficar com restrição interna. Tchau.